Irmãos, estamos no inferno, por favor, meus amigos Estamos trabalhando no inferno Faz tempo que nós estamos sobrevivendo Só Deus mesmo, velho Essa daqui, rapaz, é de 1990 Eddie Rock, KLG, ali Vila Mazen, Jasanã, Anderão de Busão Calma, Anderão de Busão com os amplificadores E com as Garrardes debaixo do braço Porque em certos lugares os caras Não tinha nem MC, era raridade Os lugares que tinha, os caras não deixavam usar Então ele falou assim, vocês querem cantar? Então traz a parede de vocês A gente chegava lá, tinha um microfone E a gente levava a nossa picape A gente fazia o show com uma picape de madeira Aquelas Garrardes, né? Que vende na rua dos Andradas ali E um mixer, não, nem era mixer Era um amplificador que tinha uma chavinha Que isso que você faz hoje Faz aí Ele fazia no aplicador Mano do céu Que veneno Hoje tá mais fácil Graças a Deus, carinho disso, por favor Daí que tudo surgiu Hã? Formou razão nas MCs Vem voltar no Brasil Do céu uma puta de barata Eu vou dizer Que o mundo é assim Polesias que brilhar Mas ele é tão ruim Tempos difíceis Está difícil viver Procuramos um motivo vivo Mas ninguém sabe dizer Milhões de pessoas boas morrem de fome E o culpado Dizem tudo O próprio homem O domínio está em monte Poderosos Mentirosos Que não querem salter de focos Mas querem todo forte Pessoas trabalham O mês inteiro Segâncias esgotam Com pouco dinheiro Enquanto Tantos outros Nada trabalham Só atrapalho Não falo Que as coisas melhoraram Ao invente De fazerem algo necessário Ao contrário Iludo é engano Otários Prometem sempre Sempre prometem Mentindo, fingindo, taindo E na verdade de nós Estou ouvindo em tudo E aí é o Jay Tanto dinheiro Jogado fora Sem drogação Por eles Faz alguma parada Que a gente fazia aquela Faz uma parada Um tempo Um tempo Um tempo Que a gente fazia Será que vai funcionar? Tanto dinheiro Tanto dinheiro Tanto dinheiro Tanto 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 dinheiro Jogado fora, sendo eu gasto por eles Em poucas horas, tá baguetando dinheiro Desperdiçado e não penso, não sou pegando De um menor abandonado Amor está cheio, cheio de miséria Isto basta que está próximo, fim de mais uma era O homem construiu, criou armas nucleares e o aberto De montar o mundo e irá pelos ares Reta pública, publica o resto aos jornais Corrupção e violência aumentam mais e maré com mais Sex se troca, se tornaram algum vulgar E com isso vem a história, todos liquidaram Modes, eles tuem são, causam terrorismo E cada vez mais o mundo afronta por uma vez menor Tempo difícil Tempo difícil Tempo difícil Tempo difícil Tempo difícil Menores caindo, se tornam delinquentes E ninguém e nada faz pelo futuro E a saída é esta vida Bandida que levam roubando, matando, morrendo Entre-se e se acabando Enquanto o homem se empoder Vigem não ver, não querem saber Faz o que pra entender E assim Aumenta a violência E somos aos culpados Dessa consequência Destruir a natureza E com certeza o que fizer em seu lugar jamais Irá em pó beleza Poluíram o ar No tonaro e furo E o futuro Pergunto confuso Como será Agora em pó simbolo Sirei dizer onde está Tudo o que se faz de errado Aqui mesmo o seu acabo É de rato, rapper não botaram E se algo não fizeram Estaremos acabados Com voceis 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 Obrigado.